Mais uma exclusiva do AJ Oficial Dudo 2 Produções, AJ Kinox. O que eu posso fazer? Eu não quero mais você. Quem falou que eu quero ser tua mulher? Toma vergonha na cara e vê se larga do meu pé. Muito louca na onda do Goldin, chamei os cria pra base, vai rolar chuva de lim. De 4 eu jogo rabo, sequência de toma, toma sequência de vácuo. De 4 eu jogo rabo, sequência de toma, toma sequência de vácuo. De 4 eu jogo rabo, sequência de toma, toma sequência de vácuo. De 4 eu jogo rabo, sequência de toma, sequência de vácuo. Sequência do empurro e toma sequência do empurro e toma sequência do empurro e toma. Toma, 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 toma. Tapa na burra, não é safadora, toma, toma, toma. AJ Kinox, o pai tá no controle. Tapa na burra, não é safadora, toma, 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 toma. Tapa na burra, não é safadora. Se eu te contava. Vai 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 num outro. O teado aqui tá tocando NUNUNUNUNUNUN3 Não é você vai 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 vai... Vai 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 devolverку Mulher, se eu te contar uma coisa, tu não conta pra ninguém Se eu te contar uma coisa, tu não conta pra ninguém Tá de parabéns, tá mamando muito bem Tá de parabéns, tá mamando muito bem Tá de parabéns, tá mamando tudo bem Boquete dessa mina é a melhor coisa que tem EJ, Knox, o pai tá no controle Tá de parabéns, tá mamando muito bem Tá de parabéns, tá mamando muito bem Tá de parabéns, tá mamando muito bem Tudo 2 Produções Me desculpa pai, me desculpa mãe Hoje eu vou sarrar pro chefe da cintura ignorante Quando eu sentei, pela primeira vez Confesso, me apaixonei Confesso, me apaixonei Domingão, nada muda É almoço com a família Domingão, nada muda É churrasco com a família Todo mundo... EJ, Knox, o pai tá no controle Oi, o pai dela tá bravo Ele tá no mó tormento Tudo 2 Produções Toque, toque lá fora Toque, toque, toque Toque, toque lá fora Toque, toque, toque Toque, toque lá fora Toque, toque, toque DJ, Knox, o pai tá no controle Eu fumo muita maconha Ando me esqueci Tudo 2 Produções O DJ Guino, eu me esqueci da cabezinha Tô, bota dentro, goza fora Bota dentro, goza fora Eu sentando na piroca Nós sentando e reportam Bota dentro, goza fora Bota dentro, goza fora Eu sentando na piroca Nós sentando e reportam Assim, ó Assim, ó EJ Guino, tá? Quatro elementos que fazem a novinha Ficar bem maluca, chegar de tesão Quatro elementos que fazem a novinha Ficar bem maluca, chegar de tesão E agora, A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A- DJ Kinox, o pai tá no controle DJ Kinox, o pai tá no controle